Paz do Senhor Jesus, nós estamos iniciando mais um programa review aqui da Promessa Vila Medeiros. Hoje eu estou aqui com o pastor Alain, que foi quem trouxe a mensagem do último sábado. Nós estamos na série Inimigos Mortais, e nessa série a gente viu temas como o mundo, a carne, e no último sábado, o diabo, que são nossos três inimigos mortais aí, para nós que somos cristãos. E o pastor usou como base, inclusive antes, paz do Senhor pessoal aí, pastor. A paz do Senhor Jesus, a todos vocês, paz do Senhor pastor Éricles, uma alegria estar aqui, mais uma vez, refletindo sobre a palavra de Deus. Amém. Pastor, o Senhor usou como base o texto de Efésios 6, do 10 ao 12, que vai dizer assim, Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, Contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. E a gente usou esse texto como base, e também uma frase que a gente usou na série inteira, né, que vem de Agostinho de Ipona, né, Que é, não tenho tanto medo do diabo, tenho mais medo do mundo, mas nosso pior inimigo é a nossa própria carne, né. Então, pastor, com base em tudo que a gente leu aqui, com base nesse texto, né, Explica pra gente um pouquinho mais sobre essa luta que a gente tem contra Satanás, com base nesse texto de Efésios. Vamos lá, né, três inimigos, três inimigos mortais, já foram abordados aqui nos outros encontros, Falamos já sobre o mundo, um sistema corrompido, né, Essa ideologia, esse sistema que hoje governa a sociedade, a mentalidade da sociedade, esse mundo, né. Falamos sobre a carne, que é a nossa fraqueza, da nossa natureza pecaminosa, ou seja, existe uma inclinação em nós para o pecado, Isso é um inimigo terrível. E agora você está falando do diabo. E o que que tem a ver e como que isso fecha toda a série? É que é exatamente isso. O diabo, ele usa a sedução do mundo, junta isso. A fraqueza da nossa carne, e aí, com o intento de nos derrubar, assim que ele age. Então, por que que o diabo é um forte inimigo? Sobretudo porque ele tem usado a sedução do mundo para nos atrair, nos afastar de Deus, nos tirar do propósito, Junta isso à fraqueza da nossa carne. E aí, meu irmão, é uma conta terrível, né. Então, nesse texto, então, fala para nós o seguinte, que nós precisamos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Aqui, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. E ele diz assim, porque a nossa luta não é contra gente de carne e osso. Ele fala, não é contra, como que coloca aqui, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes, autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ótimo, é um texto muito forte. A gente fala nessa reflexão, ao falar sobre o diabo, que existem dois extremos. Existem aqueles que vão menosprezar a ação do diabo, como se ele não existisse. Tem gente que acha que o diabo é um mito, né. Tem crente que pensa a si mesmo, que acha que não tem poder, então, isso faz com que a pessoa nem ore, não precisa, né. Porque já não precisa, porque a pessoa está forte, né. Então, existe aqueles que menosprezam, achando que o diabo nem existe, ou que ele não tenha tanta força assim. Esse é um extremo perigoso. Existe outro extremo, que é achar que ele é poderoso demais, né. Tem gente, tem igrejas que a parte do culto fala mais do diabo do que em Deus. E tem gente, tem cristãos que tem tanto medo do diabo, medo do diabo ao ponto que ficam aterrorizados, quando se fala sobre o tema, quando se pensa sobre o tema. Como se o diabo rivalizasse contra Deus. Ou se páreo pra Deus. Até assim, tem gente que acha que o diabo e Deus ficam numa luta espiritual, e tem vezes que o diabo vence, e tem vezes que Deus vence. E fica um ponto pra cá, um ponto pra lá. Mas, biblicamente, isso não é verdade. Satanás não é páreo pra Deus. Porque ele é criador, porque ele é senhor, porque ele é poderoso, porque ele é criador do céu e da terra, ele é unipotente, uniciente. E o diabo não é nada disso. O diabo pode ser inteligente, e saber muitas coisas, mas ele não é uniciente. Ele pode ter muita força e poder, mas ele não é unipotente. Ele pode agir em vários lugares, através da sua teia de demônios. Mas ele não é unipresente. Só Deus é. Então, nesse sentido, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, não há por que a gente temer a ação do diabo contra a gente nesse sentido, como se ele fosse forte demais. Porém, nós não podemos menosprezá-lo. Um equilíbrio nesse entendimento vale muito pra gente não perder essa batalha. Ou seja, a gente precisa saber quem ele é, entender suas estratégias e, assim, poder vencer no nome do Senhor Jesus. Amém. Legal a gente saber que, ter esse entendimento de que, assim, nem cá e nem lá, né? Nem, assim, zero poder, como também não tem todo o poder, né? Então, assim, ele tem certo poder. E você comentou sobre gente com medo de Satanás e tudo mais. Mas eu estava lembrando que, antes da gente começar a gravar, que eu estava lendo o livro e um pastor estava comentando de uma experiência que ele teve na igreja dele, onde dois irmãos estavam à visita e a pessoa ficou possessa. E aí, eles ligaram para o pastor e falaram assim, pastor, você tem que vir aqui expulsar esse demônio, não sei o quê, que a gente está com medo. E aí, ele conta que, quando ele chegou na casa, os irmãos estavam trancados no armário. Eles se trancaram no armário porque estavam com medo do demônio no corpo da pessoa lá. E aí, ele fala, gente, vocês são cristãos, vocês têm o poder do Todo-Poderoso sobre a vida de vocês, vocês têm a autoridade de Cristo sobre a vida de vocês, vai lá e expulsa, não precisa ter medo. E aí, o outro extremo também é muito perigoso, né? De a gente achar que ele não tem nenhuma influência na vida do cristão, não pode influenciar se a gente abrir espaço para isso, né? Então, muito legal a gente falar sobre isso. E, pastor, a gente entendeu, mas assim, quem que é ele? Quem que é esse adversário? Explica um pouquinho para a gente. Ok. É importante a gente saber quem ele é, né? No livro A Arte da Guerra, o autor lá diz o seguinte, que se você saber quem é o inimigo, você conhecer as armas do seu inimigo e saber a sua capacidade, você se colocará cem vezes numa guerra e não temerá pela vitória em nenhuma delas. Isso é verdade. Entender, conhecer o inimigo é importante para que você não seja uma presa fácil. Entender suas estratégias e tudo mais. Quem é o diabo? Biblicamente, nós sabemos que ele era um anjo de luz, um querubim da guarda de Deus, um ser iluminado que morava no céu e que era um adorador por excelência, digamos assim, um servo, um servo de Deus, um anjo de Deus que servia no céu, mas que deixou o orgulho entrar no coração, se rebelou contra o Criador e entrou em guerra contra o Criador, perdeu a guerra e foi expulso do céu. Ele é um ser que se tornou, então, um ser caído, decaído, se tornou inimigo de Deus e é um ser tão sagaz e inteligente que, na sua rebelião, conseguiu arrastar a terça parte dos anjos. Um terço dos anjos caíram com ele e esses anjos se tornaram os demônios e ele se tornou Satanás. Tem um texto lá de Apocalipse capítulo 12, o versículo 9, que diz assim, faz uma descrição sobre ele. Ele é a antiga serpente, aquela que tentou Eva lá no Éden, a antiga serpente, sagaz, tudo mais, chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Aqui aparecem alguns títulos, é a serpente, tem a ver com a sagacidade dele. Tem outro texto que fala que ele é como um leão, tem a ver com essa capacidade que ele tem de devorar as pessoas e o quanto ele odeia e quer devorar as pessoas. Então, ao mesmo tempo, ele age com sagacidade, enganando, mas ele também age, muitas vezes, de uma forma violenta, atacando o judiante das pessoas. E a Bíblia fala que ele é o diabo. O diabo, a palavra diabo, significa o acusador, aquele que torce pela sua derrota e que tem alegria diante de Deus. A Bíblia fala que, em certo ponto, ele tinha um acesso ao céu e sempre que podia, ele ia lá falar contra os seres humanos, contra os filhos de Deus, dizendo que eles não amavam a Deus com sinceridade. Então, acusava, levava os pecados, lançava diante de Deus e diante das pessoas mesmo, os seus pecados. Satanás, é outro título que é dado para ele, significa o acusador, ou melhor, adversário, ele é inimigo. Então, ele é inimigo de Deus, ele é inimigo das obras de Deus, do reino de Deus, tudo aquilo que lembra Deus, tem a ver com Deus, ele odeia. Então, Satanás nos odeia, não diretamente por quem nós somos ou porque simplesmente nos odeia. Ele nos odeia porque nós somos imagem e semelhança de Deus, somos amados de Deus, somos plano de Deus, Deus tem obra e tem coisas lindas para a nossa vida e ele fará de tudo para arruinar isso. Então, ele nos odeia por conta disso. Ele é o nosso acusador, ele é o nosso adversário, como a Bíblia fala. E a Bíblia diz que ele engana todo mundo, segundo essa palavra lá de Apocalipse. Então, é essa a identidade dele. Eu concluiria essa parte aqui dizendo o seguinte, qual que é a intenção de Satanás, nós estamos em guerra contra ele, qual que é a intenção dele contra nós? E eu faço essa pergunta, que tem gente que acha que Satanás quer tão somente tocar na sua saúde, como algumas pessoas passam por uma situação de doença, acham que é Satanás, ou a questão da empresa. Esses dias o carro quebrou e ele falou, olha, Satanás se levantou, Satanás está irado. Como se Satanás ficasse empenhado em atazanar a nossa vida, tocando em coisas materiais à nossa volta, na nossa casa, na lâmpada que não quer acender, algo nesse sentido. Como se a preocupação dele fossem as coisas naturais. Exato. Então, o que Satanás quer? É isso que ele quer? Atrapalhar a sua empresa, atrapalhar seus negócios, causar problemas e dificuldades materiais na sua vida? Não. O que a Bíblia fala a respeito? O que Satanás quer? É nos fazer pecar e atrapalhar os planos de Deus na nossa vida. A ação de Satanás. E aí tem ações distintas. Tem a forma como Satanás age nas pessoas do mundo, escravizando e tudo mais. Mas, assim, contra o crente, o que ele faz? Ele luta de todas as formas para nos fazer cair em tentação, para nos fazer pecar, nos afastar de Deus. É isso que ele... É essa a intenção dele contra mim e contra você. Por que ele faz isso? É simples. Porque o pecado que a gente comete fere o coração do Pai. Quando nós pecamos, mesmo que não seja deliberadamente, isso entristece o Espírito Santo. A Bíblia fala lá em Efésios. O texto de Hebreus diz que quando nós pecamos deliberadamente, ou seja, intencionalmente, sabendo o que nós estamos fazendo, caindo numa tentação de forma consciente, que a gente está escarnecendo da obra que Cristo realizou em nós. Então, pecar é algo muito sério. E é isso que Satanás quer, porque você foi criado para a glória de Deus, você foi criado para o louvor do Senhor. Se você peca, você está deixando de cumprir esse propósito. E quando você faz isso, você, de certa forma, entristece Deus. Então, Satanás odeia Deus. Como que ele atinge Deus? Ele não pode tocar em Deus, não tem força, não tem... Mas ele faz isso tocando nos filhos dele, desvirtuando o nosso propósito na nossa vida. É isso. Satanás não quer nada a ver com o seu carro, não quer destruir, não quer causar danos à sua casa, materiais, causando lá um incêndio. Não é isso. Satanás, o intento dele, a obra dele principal, é nos fazer pecar, fazer com que a gente perca em santidade, é fazer a gente se perder na prostituição, na pornografia, se entregando aos nossos desejos pecaminosos, é nos fazer se perder na questão do orgulho, nos afastando de Deus, nos deixando de ser humilde, é nos fazer corromper na questão financeira, é nos fazer mentir, pecar em palavras, obras, é nos fazer ficar irados, nervosos ao ponto de amagoar e machucar os outros. É isso que ele tenta. Não perdoar, pedir perdão. Exato. Essa é a obra, esse que é o intento. Porque muitas vezes a gente não entende isso, e a gente fica olhando para situações que nada tem a ver. Na mensagem desse sábado, eu citei lá o livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que é uma sátira que C.S. Lewis brilhantemente faz para nos ajudar a entender as estratégias de Satanás contra a nossa vida. E tem um trecho lá que uma instrução do mal é que a pessoa vivesse uma vida boa, tranquila. Porque ele descobriu que quando a pessoa está passando por um aperto, a pessoa vai orar, vai buscar a Deus. Então, é melhor lá no mal, lá no entendimento, chega à conclusão que a melhor coisa que tem é deixar a pessoa de borra, porque dessa forma não vai buscar a Deus. Então, às vezes, se você está passando uma tribulação, é coisa da vida. Isso vai fazer te aproximar de Deus. Nem sempre é Satanás que está fazendo isso. Agora, o que ele quer mesmo? Te fazer sair da presença de Deus, te fazer pecar. É isso. Te tirar da santidade. Às vezes, você está ali orando, expulsando o demônio de algumas coisas que não tem nada a ver com o demônio, sem perceber que você está vivendo uma vida pecaminosa, longe de Deus. Ou seja, o diabo já está vencendo, já tendo vitória sobre você e você sequer percebeu a estratégia, a artimanha dele e a vitória dele sobre a sua vida. Amém. Pastor, você comentou sobre uma coisa interessante, que às vezes a gente está lutando de forma errada. E Paulo vai falar nesse texto, na carta aos Efésios, como, aos Efésios, como que a gente luta isso? A nossa luta não é contra carne nem sangue. Então, como que se dá essa luta? Porque, assim, algumas coisas que a gente vê aí é até uma certa mandiga gospel que o pessoal costuma fazer, achando que vai dar resultado. O texto fala, sim, que a gente tem que ficar alerta contra as astutas ciladas. São duas palavras para dizer o quanto ele é sagaz e inteligente, o quanto ele é sedutor em suas propostas. as estratégias de Satanás contra nós que tem a ver com essa assúncia, que tem a ver com o engano e tudo mais, são várias as estratégias, mas a gente poderia destacar duas. Uma é a tentação. A tentação é uma ação do diabo, é coisa do diabo mesmo, que é fazer você enxergar o pecado como uma coisa bonita, ao ponto de você se sentir atraído por algo que é contrário à vontade de Deus. O exemplo disso, Adão e Eva, quando Satanás fez com que, ali através da serpente, fez com que Eva, fez com que Eva olhasse para o fruto e desejasse aquele fruto. Aquilo que era contrário à vontade de Deus, ela começou a ver como se fosse uma coisa agradável e acabou pecando ela e o próprio Adão. Então, a tentação tem a ver com isso. E a tentação tem a ver com essa obra de usar a sedução do mundo, mas a fraqueza da nossa carne. Até na pregação eu falo que Satanás, se ele tivesse uma casa, se ele tivesse um lugar onde ele mora, ele teria naquele lugar um galpão enorme e na frente desse galpão ia ter um outdoor grande assim. Fábrica de tentações. Ele tem uma fábrica de tentações e essas tentações são personalizadas. Eu falei isso na mensagem, tem lá com o seu nome, um pacote feito sob medida. Conforme a sua tentação e ele, como ele tem tempo, ele vai testando até quando ele chega a uma fórmula de tentação exata. Quando eu falei isso, algumas pessoas estavam falando Deus me livre disso. Eu falei, não, eu não estou sugerindo, eu estou afirmando. Tem uma tentação, tem algo para você no mundo da séria para te fazer cair e você pode resistir. Então, a tentação é uma estratégia. Segunda estratégia, também tão perigosa, talvez até mais perigosa do que essa, que são as fortalezas espirituais que Satanás tenta levantar na nossa mente. às vezes, o inimigo implanta pensamentos, ideias e conceitos que faz com que a gente ache, faz com que a gente defenda uma verdade, ou melhor, faz com que a gente defenda uma mentira como se fosse a maior verdade. Ele faz isso através das ideologias, faz isso através de engano, de sofismas. sofismas são argumentos que levam a gente ao erro. Você usa a argumentação e a argumentação bonita, mas que te induz ao erro, um erro retórico. Então, tem a sofisma. A Bíblia fala de espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Faz com que pessoas acreditem em coisas que não deveriam acreditar. Vai gerando dentro de nós pensamentos, limitadores, sentimentos limitadores. Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor aqui, que é o seguinte. Eu não acredito biblicamente que o diabo tem sequer poder de ler seus pensamentos. E ele tem muito menos ainda acesso à tua mente ao ponto de colocar um pensamento lá dentro. Não abre somente colocar um pensamento, fazer você pensar em tal coisa. Mas uma coisa ele pode fazer, ele pode te induzir a pensar como ele quer que você pense. Ele pode te induzir a acreditar no que ele quer que você acredite. Entende? Isso acontece. Por meio da influência. Influência, por filmes, por ideias, influenciadores digitais, pessoas que a gente ouve o conselho. E às vezes ele vai plantando a sementinha e você vai pegando a isca, você vai acreditando naquilo. Existem algumas fortalezas na nossa mente que tem esses sentimentos, tem a ver com os nossos traumas. Às vezes uma palavra que a sua mãe disse na sua infância e aquilo faz com que você ah, no meu caso eu não tenho jeito. Ah, ideias, por exemplo. Tem pessoas que acham que não é necessário ir à igreja. De onde que tirou essa ideia? O que que pôs essa ideia na cabeça da pessoa? Deus com certeza não foi. A pessoa diz não, eu não preciso da igreja para servir a Deus. isso não é bíblico. E de onde vem esse pensamento? Certamente a pessoa ouviu uma frase de alguém, ouviu um pastor na internet, aí foi assimilando aquelas ideias e eu entendo como uma estratégia de satanás para causar essas fortalezas na nossa mente. E como que a gente faz para se livrar disso? Então, às vezes a pessoa diz assim, olha, essa tentação eu não consigo vencer. Isso é mentira. Porque a Bíblia diz que toda vez que a gente cair em tentação, se Deus permitir a gente passar por aquela tentação, Ele já vai oferecer para a gente o escape. É possível. Tem gente que diz assim, esse pecado é mais forte do que eu e eu não posso vencer. Mentira, você pode sim. Você não quer. É outros 500. Mas existe um pensamento, uma ideia que foi, ah, eu sou perdido, não tenho solução, meu caso não tem o que fazer. Então, são ideias. Ah, para mim não tem jeito. E assim, são ideias. E a Bíblia diz que a saída para isso é a gente usar armas espirituais para destruir fortalezas que Satanás coloca na nossa mente, trazendo cativos nossos pensamentos, rendendo esses pensamentos a Cristo. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 10, o versículo 4, o versículo 3, 4, que diz que as nossas armas não são humanas. O Romanos 12, 2, que diz que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Precisa acontecer uma transformação na nossa maneira, na nossa mentalidade, para que a gente possa experimentar a boa, santa, agradável vontade de Deus. É isso aí que a gente tem que fazer. Como que a gente vence Satanás? com a nossa mente tão somente nós não conseguimos. A gente precisa invocar sobre nós a presença do Espírito Santo e a mente de Cristo. Como que a gente tem a mente de Cristo, pastor? Vida na palavra, conhecimento da palavra. Legal. Eu queria só fazer um, pinçar uma questão aqui da mensagem, pastor, que eu lembro que na sua mensagem, um pouco perto do final já, você citou de uma coisa que tem entrado na igreja que é muito perigosa que é a teologia liberal. Eu acho que é muito importante a gente trazer aqui esse assunto, que são doutrinas de demônios. É a única explicação para aquilo. Você pode explicar um pouquinho para a gente o que é essa doutrina, essa teologia liberal e qual o mal que ela traz para a igreja? Ah, tem. Tem a teologia liberal. Hoje ela está com um novo nome. Hoje é a teologia inclusiva. É o novo nome dela, é o novo arropagem. Quando eu estudava no seminário há mais de 20 anos atrás, a gente lutava contra essa teologia e parecia que ela tinha sido vencida. Mas agora ela está se reerguendo. E assim, são doutrinas de demônio mesmo. Porque uma das coisas que faz é desmerecer a palavra de Deus. Coloca a palavra de Deus como se não fosse bem assim, como se não aplicasse ao nosso contexto. Então a gente tem que atualizar a palavra. E que nem tudo que a palavra fala se aplica às nossas vidas. Ou seja, a Bíblia está desatualizada. Esse é o argumento que a gente teria que refazer. E isso tem feito surgir várias ideias. Esse dia eu estava vendo até um pregador na internet que ele estava com um conceito muito equivocado sobre Cristo. Homem renomado da teologia cristã, do meio evangélico. desvirtuando ali a questão do Cristo, o humano, Deus, separando as pessoas. Isso, irmãos, isso é perigosíssimo. Perigosíssimo, eu estou sendo eufêmico aqui. Isso é doutrina de demônio. Você desmerecer a divindade de Jesus, você com argumento retórico. Isso é teologia liberal. Dizer que a palavra de Deus precisa ser atualizada e por esses caminhos aí. Nós precisamos acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus e não há questionamento sobre isso. A gente se submete a ela e ponto final. E ela é inerrante sim. Inerrante sim. Ponto. E ela é autoridade para a nossa vida. Se ela obedece, se ela manda, a gente obedece. Sem questionar. E eu abro mão dos meus desejos. Se Cristo está pedindo, eu vou obedecer a Ele. Esse é o princípio. Então tem gente, sabe o que está acontecendo? Essa teologia liberal anda gourmetizando o pecado. Anda aí no meio passando pano para o pecado. Ah, não é tão assim. Isso não é tão... Não, tem pecados mais graves. Não é por aí. Vai gourmetizando. Então aquilo que a Bíblia chama de promiscuidade, aqui vai ter outro nome. O nome vai ser agora poliamor. Vai ser pansexualidade. Eu ri porque eu não esperava. É. Então vai gourmetizando o pecado. São martimões de Satanás. E aí a pessoa, aquilo que a Bíblia chamava de pecado agora... É que eu tenho tanto amor para dar que não pode ficar com uma pessoa só. Então isso são estratégias. Isso são fortalezas de Satanás na mente humana que faz com que a gente diga isso, acredite em ideologias, ideias, como se aquilo fosse a palavra de Deus. Agora uma coisa que é importante, já outra parte da nossa vitória é a questão da tentação. A tentação que é quando Satanás usa a fraqueza da nossa carne e ao mesmo tempo se utiliza das seduções do mundo para nos fazer tirar da presença de Deus e nos fazer entristecer o coração do nosso Pai. Como que a gente pode vencer as tentações? O maior exemplo sobre vitória sobre as tentações é Jesus Cristo. a gente pode olhar lá em Mateus no capítulo 4 dos versículos de 1 a 10 quando Jesus enfrenta a tentação. Como que ele venceu aquela tentação? Quais foram os segredos de Jesus? Poderia citar quatro aqui. Primeiro, ele estava cheio do Espírito Santo. Segundo, ele estava em plena comunhão com o Pai através da oração e do jejum. terceiro, ele estava assim, inundado pela palavra. Jesus estava transbordando palavra nos seus lábios. A palavra aqui é Bíblia. Satanás citava a Bíblia, ele citava outro texto. Não um filósofo, mas a palavra. Não, não foi um filósofo, foi palavra de Deus. E por último, Jesus não deixou se seduzir pelas propostas de Satanás ali, aquelas propostas sedutoras. Ele não se deixou seduzir, enganar, embora fossem propostas que humanamente poderia pegar qualquer um de nós. Então, você quer vencer Satanás? Quer vencer a tentação aqui, no caso, essa artimanha de Satanás? Primeira coisa aqui é seja cheia do Espírito. Tenha vida de oração, de pala, tenha comunhão com Deus. Seja guiado pelo Espírito, que a Bíblia vai dizer que ele foi guiado pelo Espírito até o deserto. Vida de oração, de jejum. Palavra, jejum, presença do Espírito Santo. Tenha a sua vida inundada também pela palavra, ao ponto de você citar, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, diz o salmista. E por último, não se deixa seduzir facilmente e para isso você precisa ter desbloqueado a sua mente das fortalezas mentais que ele coloca, as armadilhas, as ideias. Olha, até lembrei aqui de uma parte da mensagem que eu perguntei assim, fiz uma pergunta para que as pessoas refletissem. Faço a seguinte pergunta, por que é que você pensa o que você pensa? Pergunta é, de onde veio esse pensamento? Em outras palavras, desconfie do que você anda pensando. qual é a origem desse pensamento na sua mente? Porque só assim você vai vencer. Porque tem coisas que você tem a ideia, você tem um argumentinho lá para justificar o seu erro, o seu pecado, mas de onde que veio esse argumento? É um argumento bíblico, é um argumento que Satanás plantou. Então, não caia nas sutilezas dele, não aceite isso na sua vida. E assim você vai vencer a tentação. Lembrei de um PG que a gente teve dos jovens aqui que o Fernando estava ministrando um tema parecido e ele parou, falou com a gente assim, pensa no que você está pensando. Faz sentido? Aí eu acho que é exatamente no ponto que o senhor pegou aqui. Pastor, ainda nessa questão de como vencer, a gente comentou, você comentou na mensagem, que para cada um desses inimigos, a gente tem uma arma que a gente pode usar para vencê-los. De tudo que a gente falou especificamente para vencer a carne, para vencer o mundo, para vencer o diabo, quais armas a gente usa? Perfeito. Deixa eu ler dois textos aqui rapidamente e eu respondo essa pergunta sobre Satanás e como nós podemos vencê-lo. Primeira de Pedro 5,6 sejam sóbrios e vigiem o diabo, inimigo de vocês. Anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Aqui já dá uma dica para a gente. Tiago 4,7,8 diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, aqui eu lembro das fortalezas mentais, purifique o coração de vocês, purifique a mente de vocês. Ou seja, pense com uma palavra manda você pensar. Você quer vencer o diabo? Aqui, esse texto tem muito a ver com a maneira como Jesus venceu a tentação. Primeira coisa, se submeta a Deus, se submeta a palavra, viva aquilo que Deus propõe para você. Resista ao diabo, quer dizer, não ceda facilmente às propostas dele. Se ele lançar uma tentação contra você, diga, não, eu não vou, eu sou cristão, eu não vou desobedecer, não vou entristecer o coração do meu pai. E aí, por fim, se aproxime de Deus que tem a ver com nossa santidade. Você quer vencer o diabo na sua vida? Tem algumas pessoas ensinando umas mandingas aí, tem gente que acha aqui também que basta dizer tá amarrado, né? Que se fosse assim era fácil demais, viu, pastor Eric? Ungir o carro, ungir a casa, porque Satanás tem se levantado contra meu carro. para orar lá na casa, e aí vai ficar livre das influências. Tem que ungir essa janela aqui especificamente, porque senão Satanás vai entrar por ela, tem que ungir. é isso. Mas, isso é enganação, é Satanás que planta essas ideias, porque se torna cada vez mais dependente. Às vezes, tem algumas religiões que você vai procurar ajuda e aí pede para você fazer um ritual que ao invés de te libertar te escraviza cada vez mais. Eu ouço histórias nesse sentido, assim, nessa direção. Então, não é isso que vai te libertar. Você quer ser livre de algumas influências de Satanás na sua casa? É simples. Para de pecar. Para de ficar dando lugar ao diabo. Viva uma vida de santidade. Aqui fala, aproxime-se de Deus e ele vai aproximar de vocês. Como que a gente aproxima-se de Deus? Como que você pode se aproximar de Deus? Vida de oração, compromisso com Deus. É congregando, é buscando ao Senhor e tem a ver com essa santidade. Ele segue. Pecadores, limpem as mãos de vocês. Vocês que têm a mão, a mente dividida, purifique os pensamentos de vocês, os sentimentos de vocês. Então, tem a ver com essa busca, né? Por Deus, santidade, vida com Deus. Quer vencer o pecado? Para de ficar pecando na sua vida financeira. Quer vencer o diabo? Quer que ele não tenha influência lá na sua casa? Para de ficar irando e xingando lá uns aos outros. não dê lugar, resista, se santifique, pare de acessar essas coisas que você acessa, que te afasta de Deus e assim por diante. Porque se você fazer isso, você vai ter força espiritual e não vai dar vantagem para o inimigo te vencer. Aí, respondendo a pergunta, nessa série, a gente aprendeu que nós temos que nós temos três inimigos, mas, biblicamente, também nós aprendemos que temos três grandes armas para vencer. Os inimigos, o mundo, a carne e o diabo. E as nossas armas é a oração, o jejum e a leitura da palavra. Como que a gente vence o mundo? Pela palavra. Como que a gente vence a carne? O jejum ajuda muito. E como que a gente vence o diabo? Vou dizer, através da oração. De onde que eu tiro isso? Efésios, capítulo 6, diz que se a gente quer vencer as astupas, ciladas do diabo, nós precisamos nos fortalecer no Senhor e também precisamos nos revestir da armadura de Deus. Aí, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo fala para nós como que nós conseguimos isso. de que forma ir lá claramente. Ele vai repetir seis ou sete vezes palavras relacionadas à oração no único versículo. Ore, ore em todo o tempo, ore em espírito, ore por nós, ore por todos os santos, ore, clame, busque a Deus, porque assim você vai ser vencedor. Então, vida de oração é um meio que Deus nos dá para vencer Satanás. e essa é uma arma importantíssima para nós. Queria até ler uma frase aqui e aí eu encerro. É de Samuel Shedwick. Ele disse o seguinte, a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Isso é verdade. Se tem algo que nós precisamos aprender é que a oração nos dá força para vencer o pecado, para vencer a carne, para vencer o mundo e, sobretudo, vencer as tupas ciladas do diabo, conforme a palavra nos ensina aqui em Efésios, no capítulo 6. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado você que ficou com a gente até aqui. Pastor, então, já que a gente vence orando, então, ora por nós agora, encerrando esse programa. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa série tão desafiadora que nós tivemos, em que nós refletimos sobre esses inimigos mortais, o mundo, a carne, o diabo, e o Senhor nos ajudou a entender essa guerra, e o Senhor nos deu estratégias pela sua palavra. Nós te louvamos por isso. E hoje, de forma especial, nós aprendemos no sábado passado e agora, nessa reflexão aqui, nós aprendemos que Satanás anda ao derredor buscando quem ele possa devorar. E a nossa oração é que o Senhor venha trabalhar no nosso coração para que a gente possa vencer a tentação e que seja destruída toda a fortaleza espiritual que possa haver em nossa mente através de ideias, ideologias, de pensamentos que nos façam pensar como Satanás gostaria que a gente pensasse. Nos ajude, Senhor, a ter a mente de Cristo, nos ajude a vencer as tentações. Eu oro por mim, oro pelas crianças, oro pelos adolescentes, jovens, homens e mulheres, pais e mães de família, irmãos mais velhos e mais experientes, que o Senhor coloque o teu Espírito Santo na vida de cada um deles para que eles possam vencer todo o mal, que eles possam viver uma vida de santidade e que em tudo venham glorificar o teu santo nome. Nós oramos assim, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Pastor. Obrigado, você que está com a gente até aqui. E na próxima semana nós nos vemos com mais um programa review. Toda quarta-feira, às 20 horas, aqui no canal Promessa Vila Medeiros. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui, dá um like, isso ajuda a propagar a mensagem do Evangelho nessa plataforma. Então, nós nos vemos na próxima semana. Fiquem com Deus e até mais.